Olá, presidente, como vai? Que alegria. O Novo Orienta Sim, a gente acha esse projeto bom, porque, na verdade, ele garante segurança jurídica, previsibilidade e inclui a FINEP, caso tenha algum problema com o banco. Então, a orientação é sim. Queria estender a orientação para a minoria, presidente. Estendida a orientação para a minoria, a maioria. Presidente, esse projeto é importante, porque ele favorece e fortalece o FINEP, que é fundamental para que nós possamos ter o desenvolvimento tecnológico e científico.